Eu gostaria de saudar o mestre Salim, dando boa noite para o senhor, mestre. Obrigado por nos dar o ar da graça de estar aqui conosco, para conversar um pouquinho aqui para o pessoal de casa, entender um pouco da história do Bloco Cajueiro. Boa noite, fica à vontade. Boa noite. Olha, o Cajueiro surgiu em 1966, com um grupo de sapateiros que vieram de Floriana, trabalhar aqui numa sapataria, e como lá a gente tinha o costume de brincar o carnaval, e aqui em Bom Jesus ninguém sabia que existia carnaval, mas de escola de samba, não. Então, eu de Floriana e um irmão meu, Júlio Mal, que mora ali no bairro do Dei, e esse grupo, esse sapateiro, como o senhor Luiz Bustim, que era mestre de bateria, nós reunimos três e vamos formar um bloco, vamos sim. Naquele tempo era muito difícil. Para começar, tudo era no gogó, cantando. Nós era o puxador. Não havia... Para encerrar, só rádio, só rádio. Eu mesmo tinha um rádio com fio, daquele tempo, de madeira. E nós, quando terminava o ensaio, eu ia para casa, ligava na Sociedade da Bahia, e lá eu ia escrevendo, gravando todas as estrofas, as letras, né? E a melodia. E quando passava ali, nós escolhíamos as melhores, vamos cantar. Aí eu ia cantar para no outro dia, levar nova música lá para o ensaio, né? E assim, o cajueiro foi crescendo, aos poucos, aos poucos. Ficou uns anos aí, parado, porque o Luiz Bustim, Deus levou. Julimar disse que o meu irmão, o pai disse que sozinho não ia. E eu, trabalhando, trabalhando na Fora de Bom Jesus, no tempo, nunca estava no tempo do carnaval, não estava aqui presente. Aí, em 2010, eu tive a coragem de sozinho resgatar a escola de samba cajueiro. Foi difícil, meu amigo, foi difícil. Mas, até hoje, estamos aqui em pé, firmo, e espero em Deus que ela... Não, nunca, vamos esquecer dela, para dizer assim, parou, acabou, não. Mestre Salim, o senhor está hoje com quantos anos de idade? 85 anos, completei agora no dia 29 de janeiro. Há quanto tempo que o senhor participa do carnaval? O carnaval não só de Bom Jesus, mas na sua história dentro do carnaval? A partir lá de Floriana, eu brincava assim, em festa, brincava nos bloques, de 1955, 55. É uma paixão o carnaval para o senhor? É, é sim. Para mim, é uma paixão. Sempre gostei de carnaval. O que a escola trouxe de novidade esse ano para a avenida, para o desfile? Que, aliás, teve a presença do prefeito Marcos Elvas, da primeira dama e secretária de assistência social, Cláudia Elvas também, que acompanhou o senhor, durante o percurso até aqui à avenida, né? Olha, a presença do Marcos Elvas, com a primeira dama, a Cláudia, e mais pessoas que fazem parte da cultura, de toda a diretoria, para mim foi um orgulho, né? Porque o Marcos Elvas é aquele homem que sempre nos deu apoio. E eu agradeço muito a ele, a Deus e a ele, porque a nossa escola de samba, com ele, deu uma melhorada, vamos dizer assim, né? Deu uma melhorada, né? Porque os primeiros... Não é assim uma coisa, assim, igual Floriano, Teresina, eu já falo aqui do Piauí, porque o que nós faltamos aqui, faltamos um mestre de bateria para... É... Estruir mais esses garotos que têm vontade de aprender, mas falta um mestre de bateria. E eu espero em Deus que, antes de Deus me levar, eu trago aqui um mestre de bateria aqui para Bom Jesus, para essa criançada aprender a tocar os instrumentos de percussão. Mestre Salim, eu quero agradecer pelas suas palavras. Tenho certeza que, além de mim, o pessoal que está nos vendo em casa nesse momento, através da Gurguéia Web TV, das nossas redes sociais, do Facebook da Prefeitura de Bom Jesus, através do nosso compartilhamento, lá na página do portal Ponto X, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Então, enfim, todas as redes sociais, nós estamos transmitindo aqui ao vivo essa última noite de carnaval. Eu tenho certeza que o pessoal está gostando desse bate-papo aqui com o senhor, porque aprende um pouquinho com a sua história, né? Que veio lá de Floriano e se dedica ao carnaval em Bom Jesus, deixando o carnaval muito... dando um brilho especial ao carnaval, na verdade, né? Ao carnaval de Bom Jesus. O mestre Salim e com o bloco Cajueiro, a Escola de Samba Cajueiro. Mestre, para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, o senhor, inclusive, o senhor esteve ontem aqui, cantou, subiu no palco, cantou uma música que fala do Buriti. Eu gostaria que o senhor fizesse pelo menos um refrãozinho para o pessoal de casa aprender ou tentar compreender essa música que eu gostei pessoalmente muito, muito, que é de sua autoria, né? É da minha autoria, sim. Olha, Bom Jesus não tem uma história cientificamente assim, como fala do Buritizinho, que era o nome de como morava, Nicolau Barreira, que muitas vezes dizem, ah, ele veio da Bahia, mas eu acredito que ele não veio da Bahia, ele veio de Barreirinha. Naqueles tempos, os homens tinham coragem de ajuntar um grupo assim, de vamos procurar terras novas por aí, boas, e eu acredito que ele veio de Barreirinha. Para completar, eu acredito que ele veio de Barreirinha, porque lá em Barreirinha, 50 ou 60% assina com Barreira. E para completar, tem uma rua lá com o nome de Nicolau Barreira, após aqui em Bom Jesus tem outra também, Nicolau Barreira. E eu acredito que ele veio de Barreirinha, né? E aí, eu um dia pensei assim comigo, rapaz, vou fazer uma música falando do Buritizinho, que era como morada naquele tempo, e do primeiro morador, assim dizem, que foi o primeiro morador, Nicolau Barreira. Trouxe a imagem de Bom Jesus, da Boa Sentença, fez sua capelinha, e lá foi buscar mais amigos, e aqui construir esse... Não vou dizer a cidade, né? Mas o de Morada passou a povoado, e hoje uma grande cidade no sul do estado, que é Bom Jesus do Gurgueia. Se transformou na capital do agronegócio. Gente, carnaval é isso aqui. Nós estamos aqui entrevistando você, que entrou agora no canal da Gurgueia Web TV, está vendo aí através das redes sociais, nós estamos ao vivo aqui da Avenida Josué Parente, última noite de carnaval em Bom Jesus, o melhor carnaval do sul do Piauí. É uma realização da Prefeitura de Bom Jesus, a cidade de trabalho, Secretaria de Cultura, e o apoio da Secretaria de Saúde. E eu estou aqui com o mestre Salim. Mestre, eu gostaria que o senhor cantasse um refrão aí dessa música, né? Tenho certeza que o pessoal... O senhor já contou a história da música, e nós aprendemos aqui, tivemos aqui uma verdadeira aula de cultura com o mestre Salim. Agora o pessoal de casa quer saber como é que é essa música que o senhor fez aí para homenagear o Nicolau Barreira, né? Eu, um dia, à noite, eu pensei assim, vou fazer uma marchinha falando desta cidade, falando como morada, o morador. Aí eu comecei assim... Bom Jesus, sul do Piauí, minha terra querida, do Buriti, do Buritizinho, sul do Piauí, Nicolau Barreira, morador primitivo, do Buritizinho, do sul do Piauí. Nome desta cidade, é bom Jesus, e o rurgué, e o corrente dos matões, a beleza da natureza, a palmeira do Buriti, ela é artesanal, e é medicinal, e o doce do Buriti, é o melhor do Piauí, não é? Oh, bom Jesus, o sul do Piauí, oh, minha terra querida, do Buriti, do Buritizinho, do sul do Piauí. Oh, Nicolau Barreira, morador primitivo, do Buritizinho, do sul do Piauí. Nome desta cidade, é bom Jesus, e o rurgué, e o corrente dos matões, a beleza da natureza, a palmeira do Buriti, é artesanal, é artesanal, e o doce do Buriti, é o melhor do Piauí, não é? Parabéns, mestre Salim, parabéns. Agora, uma, que eu gostaria de cantar, falando da terceira idade. Fique à vontade, mestre Salim, fique à vontade. Fique à vontade da terceira idade, porque, na verdade, quando nós resgatamos, para resgatar esse carnaval, da terceira idade, muita gente nos criticava. O que é que esses malucos, esses velhos vão fazer na rua? Era assim que falavam, e eu, com toda a coragem, criei até uma marchinha, falando da terceira idade. Nós somos da terceira idade, nesta cidade, com todas as idades, a desfilar. É com harmonia, que eu trago alegria, neste carnaval. É escola do samba, do cachoeiro, ela é a verdadeira tradicional. Nós somos da terceira idade, nesta cidade, com todas as idades, a desfilar. É com harmonia, trazendo alegria, neste carnaval. É escola do samba, do cachoeiro, a verdadeira tradicional. Mas o bom é o hino do cachoeiro. A escola de samba tem um hino também. Eu gostaria que o senhor fizesse um refrãozinho, para a gente finalizar aqui, essa nossa entrevista, do hino do bloco de samba, Cajoeiro. Eu fiz a letra e a melodia. Escuta o rufar do meu tambor, que o regimento do samba chegou. Fala, 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 Amor está a força da tua tradição. Destila nas passarelas, as meninas na janela, bate o meu coração. As meninas rebolando, tamborindo, ripicando, é feliz o meu cantar, que estou falando do cachoeiro, para o povo brasileiro, o cachoeiro chegou. Oh, 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 Cajoeiro! Muito bem, mestre Salim, mestre Salim, eu lhe agradeço. O senhor hoje nos ensinou muito aqui. Tenho certeza que o pessoal de casa, que nos acompanha através das redes sociais, do nosso canal no YouTube, da Gurguéia Web TV, tem aprendido muito. Uma verdadeira aula de cultura no Carnaval de Bom Jesus. É, como o hino do Cajoeiro, que fala da escola do samba do Cajoeiro. Falando para o povo brasileiro. Falando para o povo brasileiro, mestre Salim. Gente, estive aqui com o mestre Salim, parabéns, mestre Salim. Parabéns a todos que fazem parte da escola de samba tradicional, mais tradicional de Bom Jesus, desde 1966, que é a escola de samba Cajoeiro, Bloco Cajoeiro.